Oi, pessoal! Oi! Enquanto o Pepe, o Pepita e o Barrum estão gravando, nós tivemos uma ideiazinha muito legal, né, Regina? Genial! Nós iremos apresentar o nosso parque pacaraca pra todos vocês de um jeito diferente. Então, vem com a gente! Vamos lá! Vamos começar pela nossa recepção. Essa recepção é maravilhosa. E nela, vocês vão encontrar os nossos produtos disponíveis pra venda. Quem vier os nossos parques irão encontrar os nossos produtinhos. As nossas DCCs, com um montão de lápis dentro, os nossos bonés, a boneca da Pepita, linda, lentes umedecidos, pincolinas, nossas blusas personalizadas, isso, e tem muito mais. Só vocês vindo aqui pra conhecer. Bom, aqui fica a nossa piscina de bolinhas. Aliás, a nossa grande piscina de bolinhas. Mas, como a gente está passando por um momento de pandemia, nós estamos usando agora as bolas grandes. Mas essa piscina fica lotada de bolinhas pequenas. Um piscinão! Super legal! Vem brincar com a gente! E esse é o nosso campo de futebol isado! Onde as crianças adoram se divertir! E principalmente os meninos! Vamos jogar mais um pouquinho? Vamos! Vamos agora! Gente, depois da gente conhecer o nosso campo de futebol, agora nós vamos para o brinquedão! Brinquedão! Gostaram de ver o nosso brinquedão? Mas calma aí que nós vamos mostrar ele por dentro É, vocês aí de casa sentirão a emoção De como é entrar no brinquedo de um lado Passar pelo monte de coisas E descer do outro lado do parque É, vocês vão ver o brinquedão agora do lado de dentro Não é vermelhinha? É fim! Não é laranjinha? É fim! Vamos lá! Vamos! Gente, agora nós vamos andar por todo o brinquedão E vocês vão acompanhar junto com a gente Vem com a gente! Nós temos vários obstáculos, não é vermelhinha? Gente, que difícil! Mas é muito divertido Olha só o parque lá embaixo O nosso campo de futebol E agora nós vamos passar por esse obstáculo E a visão daqui, hein, Rosinha? Maravilhosa! É, vermelhinha, é verdade! Rosinha! Oi! Agora nós vamos tentar um labirinto Ai, meu Deus! Que legal! Agora? Ah, vermelhinha! Ah, vermelhinha! Agora nós temos uma descida É! Agora a laranjinha, ela vai descer pela primeira descida do brinquedão É! Vai, laranjinha! Minha primeira saída, hein! Vai, laranjinha! Lá, laranjinha! Ai, laranjinha! Ai, meu Deus! A gente se encontra lá embaixo! Tchau! Tchau! Vermelhinha! Agora é com a gente! Ai, eu quero ir pelo tobogã! Tubogã? Aqui tem um tobogã! Cuidado! É da hora, gente! Vem com a gente! Eu tô com medo! Vem! Ai, meu Deus! Tá logo ali na frente o tobogã! Tô indo! Eu quero te desafiar agora, Rosinha! Você quer descer pela escada? Que eu acho que é o mais fácil! Ou pelo tobogã! Eu acho que eu vou querer descer pela escada! Que decepção! E aí, galera! Vocês querem ir pela escada? Ou pelo tobogã comigo? Eu acho que eles querem ir pelo tobogã! Ah, então toma! Vermelhinha! Leva com você, o pessoal! Que eu vou descer pela escada, tá? Gente, a gente se encontra lá embaixo, no parque! Gente, olha isso aqui! Que irado! Vamos lá! Que irado! Vocês gostaram? E aí? Eu amei! Vem pra cá, me caber! Cadê a Rosinha? Ah, até aqui! Ah, até aqui! Ah, até aqui! Falta! Ah, a vermelhinha ganhou de novo! Bom, gente! Além dos brinquedos que a gente já mostrou pra vocês, o parque pra caraca também tem esses brinquedos que são conhecidíssimos pelas crianças! E esse é o rock! Quem gosta de esporte? Eu adoro! É ótimo pra desafiar o seu amiguinho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! E também nós temos o nosso basquetebol! Eu também adoro esse! Não sei se você tem brinquedo que você tem brinquedo, gente! Pula, pula! Uhul! Boa, bebelinha! Bom, enquanto as meninas se divertem, a gente vai conhecer outro lugar do Parque Pacaraca. Vem cá! Bom, então, pessoal, esse é o nosso ateliê. Sejam bem-vindos em casa. Aqui a gente pode desenhar. Olha só o meu desenho. Que lindo, Laranjinha! Adorei! E aqui também é um espaço, um cantinho, onde as crianças podem fazer cinturas, podem fazer cinturas, só que no caso, como estamos, em quarentena ainda, né? Resolvendo tirar, por segurança, tá bom? E aqui também é um espaço de pintura, de desenhos. É um quadro lindo. Mostra aí, Rosinha, o que você tá fazendo. Nesse quadro, gente, a gente pode usar a nossa imaginação. Eu, no caso, tô desenhando várias rosas. E vocês também, quando vieram ao Parque Pacaraca, vão poder desenhar o que quiser. Adorei o seu desenho, Rosinha! E aqui fica a nossa mercearia. Aqui na nossa vendinha, a gente tem vários tipos de frutas, legumes. E a criançada se amarra, porque ela pode escolher qualquer tipo de fruta e legumes. A vermelhinha, ela gosta muito de ficar, ó, no caixa, porque tem dinheiro, gente. E comida! É o meu cantinho favorito! E aqui do ladinho, ó, é a nossa cozinha. Vem cá! E saindo da nossa mercearia, vocês podem vir para a nossa cozinha. É hoje, vamos fazer umas receitas bem gostosas. Laranjinha vai preparar pra gente. Mas não comam antes da hora. Ah, tá bom, tá bom. Gente, esse daqui é o nosso brinquedo hamster para crianças. A vermelhinha, ela adora esse, porque ela consegue ficar de ponta cabeça. A nossa cozinha será com o seu. É bem divertido. Tá lindo. Ah, Laranjinha, você tá linda. Não brinca, você quer se margar? Ah, eu queria. Ah, eu queria. Que legal esse espaço, não é, Laranjinha? Uau, ele é lindo mesmo. Ah, a gente esqueceu de apresentar pra eles, semelhinha. E, gente, aqui ficava essa barbearia e camarim. É aqui que as crianças, elas aproveitam e dão aquela retocada no cabelo, na maquiagem. E durante os aniversários, as pessoas que vêm trabalhar, não é, Laranjinha? Fazem penteados lindos, gente. E pintura também. Ó, olha aqui a trancinha linda. Ai, eu adoro. Bom, pessoal, e aqui é o nosso cantinho com nossos bebejinhos lindos. É, as crianças menores, elas acabam vindo pra area baby do Parque Pacaraca. É um cantinho todo especial e super preparados para os nossos pequeninos. É, todos os brinquedos já são todos pensados neles, as crianças pequenininhas. Então, papai, vamos aí. Traz o bebê, hein? Sim. Aqui, pessoal, também ficava a nossa piscina de bolinhas para as criancinhas menores. Mas, por conta da pandemia, nós tiramos as bolinhas pequenas. Ufa! O nosso parque é muito grande e foi muito divertido apresentar ele para as crianças. Amei o tour, gente. Então, e você, Rosy Laranjinha? Gente, aqui fica o nosso palco e é onde a gente faz as nossas apresentações juntamente com os nossos personagens. Porque a Pacaraca também tem os personagens. Sim, e fazemos aquele mega show que vocês amam. E os parques Pacaraca estão localizados em Fortaleza. Mais breve, nós teremos vários parques distribuídos aí em todo o mundo. E quem quiser falar com a gente, é só falar, entrar em contato com o nosso WhatsApp. É, ele tá aparecendo aí, ó, na telinha de vocês. Manda um bastante mensagem pra gente, hein? Eu quero ver. Ah, eu vou ler todas. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos e assista o vídeo até o final. É, porque eles são legais pra caraca. Beijo no próximo vídeo.